o sw4 2001 câmbio manual a diesel olha só o vazamento tradicional vazamento da sw4 rai loucos modelo garboso e essa época do garboso vira e mexe ou vai acontecer isso aqui acontecerá não tem jeito isso aqui ó vai acontecer não tem jeito senhores não tem condições olha lá e aquilo vamos fazer o que vamos tirar o câmbio fora desmontar lavar ele revisar e montar de volta show de bola que que tá vazando aqui bem no meio bem no meio que a você vai acompanhar serviço do câmbio mais uma revisão anual esse veículo aqui é de carlos prudente fez uma revisão conosco final do ano passado vamos fazer uma nova um novo serviço para ele aqui agora vamos daquele talento vai mexer freio suspensão algumas outras coisas e pediu para ver fechadura para ele vamos dar um talento aqui mais um serviço de que inscrito garrado na orelha e você confere esse serviço após a vinheta o senhoras e senhores tal tá foi aqui quem vos fala é o deputão falamos direto da águia do mecânica 4x4 de novo do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhões classe A assista ao vídeo e fique fã se você assistir o vídeo você vai ficar fã então se você não assiste não não assiste logo uns quatro cinco para virar dependente logo nem fã que é dependente do BDA vocês estão gostando dessa introdução Capitão Caverna senhoras e senhores não parece Capitão Caverna pois é olha quem temos aqui novamente ele mesmo a lenda é de carlos prudente desgarrado na orelha é verdade SW4 é modelo semigarboso 2001 a última última das moicanas né das moicanas tá aqui ó menino chinês já tá agarrado já tá agarrado ainda não achei para onde ele foi ali vamos dar um reconfere em tudo uma das coisas que eu vi foi aquele vazamento tradicional quem será que vai levar ele tem que esperar não já tá não tá lá é um milionário é aquele vazamento do câmbio tem que fazer tradicional de raios ali do campo vamos tirar o câmbio fora vamos pular eu vou emitir aqui no coletivo da tubagem vamos não conferem tudo aqui que lembra que no final do ano ele fez uma uma brutal nele lá no final do ano passado foi até especial do final de ano não me engano este vídeo aqui ó e neste vídeo tem uma brutal dela vamos o seguinte ou eu mais ela tá hoje essa cidade ou quatro sombramente preta semigarbosa vamos lá conferir certamente que sim muito bem como eu falei para você na introdução do vídeo o tradicional vazamento de câmbio de raios que daqui no meio daqui no meio aí aí você tira fora o câmbio desmonta lava todo por dentro com silicone novo e fecha 90 por cento dos casos é só isso é só isso só esse vazamento tinha que só isso Solamente isso e dessa vez o Ed Carlos vai deixar ela aqui então não vamos pedir pedir algumas peças que ficou que ficou ficamos de pedir para ele olha lá e essa parte de freio aqui com certeza acho que foi 90 gente trocou mas não tô lembrado agora aqui vou puxar na vez dela depois ó já usava o lsd vou ver com ele se bem que se eu não me engano essa caminhonete andou foi quatro cinco mil quilômetros da revisão do ano passado mas tá aí ó estamos garrados na orelha dela vamos fazer esse serviço aqui vamos dar uma olhada na parte de freio ao aqui ó então disse que precisa trocar o dia agora você trocar o disco você tá vendo aqui ó além de ele tá fino aqui ó você vê que tá fino tem rebarba então precisa trocar o disco pastilha vamos emperequetar essas pinças vão trocar reparo da pinça o mal vazio ó tá esse retentor aqui que tava tá vendo tá fazendo esse retentor aqui ó a lateral vamos despedir as fora e vamos daquele protocolizada nela um parafuso de roda quebrou e falar para o jogo quebrou não vamos tirar quebrou para o de roda enfim é sensacional né sensacional seus senhores e claro este mês tá demais senhoras e senhores nós fomos citados na revista quatro rodas show de bola na edição 775 de novembro de 2023 talvez você vai estar assistindo este vídeo daqui um dois três anos em busca de informações dessa belíssima caminhonete ótima caminhonete então saiba que na revista quatro rodas número 775 de novembro de 2023 fomos citados na coluna autodefesa lá olha os prints aí a capa certo olha a capa aqui e a capa aí qualquer e agora olha os a matéria 30 matéria e tudo show de bola né senhor senhor glória deus só se não dá quatro rodas há 15 anos e cara sensacional sensacional é deus glória a deus por isso é deus não sou eu não tá não sou melhor que ninguém não é deus deus que quando você busca a servi-lo a ele todo coração ele retribui você bendito serei na terra quando eu obedecer já tem até a música isso é base bíblica lá em Isaías pedir serei as bênçãos vão te seguir beleza senhores muito obrigado a todos os inscritos dedicado prudente anda milho poucos quilômetros para trazer fazer revisão né ele falou que vinha esse ano de novo lembra falou ano que vem eu vim de novo veio de novo que vem um pouco mais cedo nem tive que pedir as peças e ele vem buscar nota 10 né nota 10 senhores tão tão mas estamos aqui todos garrados na orelha e vamos fazer servição aí show de bola hein mas o serviço especial de final de ano né que é descrito caminho esse que não é o caminho BDA de compostela não é também BDA de compostela nós é a segunda é a segunda segundo serviço mas mas enfim ele tá fazendo o caminho BDA de compostela assim é muito bem muito bem Olha esse momento aqui filho de Dona Salete e filho de Dona Salete hoje no cara perguntou se são gêmeos China são gêmeos não e olha lá senhores menino chinês já tirou a tubagem aqui tem um vazamentinho nesse ponto aqui ó bem ali ó bem que assim ó vamos descobrir vamos limpar ali o bloco cada ralhou que tem aquele dreno do fio de lubrificante aqui vamos dar aquele confere certo aqui tá as peças já que menino chinês já tá descarbonizando eu demonstrei antes que é bem pouquinho né China tá bem limpinho e nós vamos repassar aqui ó e vamos repassar aqui o e foi feito outra vez tá vendo ó tá repassando aqui menino que tava limpando ali ó os canos de de bico senhor e senhores aqui ó ele foi limpando assoprou né deixou no óleo diesel assoprou limpou olha lá qualquer sujeira que tem ali eu vamo checar como eu falei vai ser um vai ser um pente fino agora vamos mexer umas coisas ali outras coisas aqui daquele talento show de bola então esse menino se esgarrado na na orelha vamos arrancar o câmbio agora também eu mexer no câmbio e já vamos deixar ela style demais hein e já que tá no vídeo de SW4 vamos fazer aquele vídeo que é o serviço mais acho que acho que é o serviço mais mais realizada aqui na área do mecânico o carro-chefe é esse aí ó troca do óleo do câmbio automático o Dimas que gosta toda vez tem um Hilux tocando óleo do câmbio automático o Dimas chega e chora de alegria é verdade lá o milionário Mister 4x4 e milionário da hora que eles assistem aquele vídeo de Pajeira falando Mister Hilux hein a galera da Mitsubishi olha aí ó milionário trocando a junta aqui ó colocando ali as buchinhas olha aqui os os Dimas já tirados né então não mostrou antes né tô hã tem que dar um talentinho ainda ah aqui é só lavou ainda vai ter o acabamento às vezes mas o card olha o card como é que tá tá no meio do serviço não tá pronto ainda viu Zé Frisinho eu sei que você vai dar uma Zé frisada a outra coisa que infelizmente é tradicional nesse veículo é disco de freio em pena e aqui não é diferente em penude de freio e mais amortidores da tampa traseira também estão empenados é travados e essa aqui que ano que ela é vamos ver a 16 16 é a primeiro ano aí faltou que essa que tem uma baixa quilometragem para o ano dela né 83.000 1616 então ela tá com essas essas é aquilo que eu já ensinei para vocês outros vídeos carros do ano do lançamento ele tem sempre algum acerto para fazer é por isso que existe alguns alguns anos que esses acertos vão sendo aplicados eles ficam veículos perfeitos entre aspas abre aspas veículos perfeitos fecha aspas ou melhor veículos aprimorados beleza tamo fazendo o vídeo aqui do SW4 modelo garboso do Ed Carlos Prudente eu falei vou registrar esse momento aqui do Bastille também já tava na hora dos orçamentos e estamos aqui agarrado na orelha o protocolo aqui é assim ó o Ed Carlos aqui já tá virando mecânico ele ele mesmo vai fazer a troca de óleo aqui ele já aprendeu já tá fazendo ela ele mesmo já vai já vai desamarrar as coisas desamarrar não desapele tá e tal é verdade agora senhores meninos chinês já agarrou na orelha e olha isso aqui já montou aqui os coletores olha eu fui lá no centro da cidade fazer você sabe o que é isso aqui que eu fui fazer lá no centro eu vou comprar o microfone para as lives e hoje a gente hoje é segunda-feira amanhã terça quarta-feira dessa semana vai ter a primeira live cristã claro que esse vídeo vai ao ar depois das lives então confere lá as lives cristãs e aí o seguinte eu vou lá comprar o microfone para ver se melhora o áudio fazer o negócio capixado capixado é para Deus é para Deus e já vamos remover o câmbio já vamos agarrar na orelha aqui já tem alguém agarrado na orelha ali dentro lá quem será que tá agarrado lá dentro hein já tá lá dentro agarrado na orelha para tirar o campo fora e o serviço da caminhonete aqui estamos agarrados na orelha olha olha só o câmbio fora olha lá vazamento é uma cúpula precisar de uma cúpula tá com folga na cúpula vamos lubrificar aqui que nem que o gente ficou olha graxa azul aí a gente fez a revisão que na revisão anterior nós colocou um rolamento o que de embreagem novo né olha lá limpinho ainda ó que de embreagem tá ok certo e não fazer o seguinte senhores vamos fazer o seguinte aqui o reparo da pinça da SW4 a gente desmontou aqui mediu e eu tenho quase certeza que é igual da relógio 2005 e diante 05 a 15 certo gente não de 2005 2015 portanto olha que dica sensacional nesse vídeo reparo da que eu fiz esse W4 3.0 motor 1KZT certo e ele é igualzinho um um esse caso aqui né é o motor 1KZT E por causa da bomba a lá que eu mandar o zoom lá é um KZT e o japonês em ela trata corporeta do Japão e aí vocês vão descobrir e assim que a gente for montar a gente mexer na reparo da pinça ali vocês vão descobrir se é o mesmo das 5 a 15 hein aí ó vocês estão sofrendo com o reparo da pinça da SW4 3.0 o mesmo da Raluque 05 a 15 na hora de montar não vão ver e aí claro vamos usar o MG Freios vamos usar o MG Freios sou de bola hein certamente que sim o Ed Carlos está agarrado na orelha nesta segunda passagem aqui no caminho BDA de Compostela e vamos tirar o câmbio já mandou quatro pneus para cá e ficou quatro pneus novos colocou o pneu do é quadradinho Nossa sensacional aqui ó o pneu era esse aqui né aí vamos colocar quatro desse Bravouris Barum Bravouris Barum Bravouris AT olha aí 265 7016 e o legal dele que ele é borrachudinho olá tá vendo vai dar um visual legal para caramba lembram quem é das antigas aí lembra lá no começo do canal falando pessoa é combatentes preciso de um a a máquina de montar pneu aqui por causa disso aqui ó tem muito cliente fazer a revisão completa tem que desmontar pneu levar e tal tá aqui ó nossa borracharia aqui que já mostrei para vocês né nosso Ander cara aqui alinhamento balanceamento montagem de pneu aqui show de bola né bom então ele dá aquela garrada na orelha e eu me lembro do Silveira né Silveira vem duas vezes aqui de Curitiba e o Edicardo já vem duas vezes do Pará os dois fizeram o caminho verdade Compostela tem que fazer as plaquinhas para eles né então você nem fazer a plaquinha de alumínio Pois é vou fazer a plaquinha de alumínio deixa comigo vou fazer um dia tô sabendo vai aqui da caminhonete de Carlos senhoras e senhores reparo da pinça e olha que legal essa é o SW4 2001 mas o reparo da pinça da da Railways 2005 e diante dá certo monta aí meu senhor vai montando para ele ver olha aí essa aí é a pinça da SW4 do Carlos e o reparo MG Freios certo MG Freios ó MG 4026 ó a Railways 2005 e diante o reparo tem que ter a medida tá eu reparo é de 45.3 olha aí tá encaixando certinho senhoras senhores o reparo ali ó ó e olá olha olha lá ó ó que é isso sensacional agora você coloca o outro reparo outro sempre usando fluido de freio na hora da montagem lubrificação limpeza pré-lubrificação montagem sempre com fluido de freio o Messias tá usando luva química que é de pano nesse momento o rapaz né Messias a água já para proteger a mão já isso aí é de pano nessa fazer isso não fica bom né tem que ser a química né aqui eu tenho que ficar aí em charca né tudo que passa direto viu seus senhores então aqui ó lá ó que beleza olha só daqui a pouco a gente vai conferir o perequetamento dela acabar montar tudo então fluido de reparo da pista da Hilux 2005 e diante tô de novo aqui garrado na orelha das outras organizações assim vamos dar aquela final de ano já falei aqui no sabadão né olha aí não olha agora que eu tô agora então você tá se molhando para gravar um vídeo né Netão não tô não tava lá em cima garrado na orelha lá e estamos ó juntado mesmo mas juntado final de ano é hora de fazer um limpa você tem que fazer um limpo tudo gente né aquelas coisas que você guarda Netão mas aí na hora que você joga fora só parece o carro mas isso aí deixa para lá deixa para outra hora beleza mas vamos lá ó então dedicados aqui aqui estamos agarrado na orelha sensacional hein olha quem quer fazer barulho não olha tem que a Nilde quer fazer barulho e o pequeno Samurai olha aí senhores ele tirou aquele pneu remodelado estava ali só de remote tirou colocou um do melhor que tava rodando colocou no step agora e os quatro novos pneus estão aqui ó os quatro pneus novos estão aqui já o pequeno Samurai vai lá pequeno Samurai vai fazer o movimento ali que tá Style olha lá este é o pequeno Samurai olha lá a revisão protocolo AG agora sensacional né tirou esses pneu remodelado gente esse pneu remodelado cuidado com eles tá cuidado que você tem esse tal de pneu remodelado aí o ideal é pneu novo é a pneu novo pneu novo já expliquei diversas vezes tudo que o veículo tem de motor tecnologia controle de estabilidade controle de tração freio ABS tudo que o veículo tenha de potência tecnologia o que liga o veículo ao solo são os pneus se tiver com os pneus em mau estado ou pneus incompatíveis com o desempenho da caminhonete também complica o meio de campo então além do pneu ser bom ele tem que ser compatível com a proposta da caminhonete Beleza senhoras e senhores olha só o reparo da pinça montado olha isso olha que beleza hein sensacional é sensacional protocolo Águia Beleza qualidade que se vê né Olha que top serviço é desta maneira que a gente troca reparo da pinça aqui na Águia automecânica certo lembrando é um SW4 2001 motor 1KZT 3.0 certo semigarbosa e a gente pela medida que o reparo tem medida olha aqui ó medida 45,3 e a gente viu que era 45,3 reparo do pistão e aí a gente foi lá mas testou deu certinho encaixou e estamos fazendo o serviço aqui na caminhonete com reparo da pinça Beleza então essa dica de ouro dica de ouro na SW4 deu certo na Hilux modelo garboso ali do bastigo vai ter que trocar também eu vou ver qual pistão que vai dar aí eu falo para vocês aí vai ter serviço dela e olha BMW aí da roda lembra e nesse vídeo aqui ó a gente trancou um parafuso de roda que estava roliço e é invocado né é uma navona daquelas e como é que é lasanha isso aqui não né não chega não é lasanha não o pessoal sempre reclama quando tem vídeo de tritão eu coloco Hilux então vou colocar um atritão nesse vídeo de Hilux agora e olha só aqui também fez reparo da pinça olha aí ó e como sempre MG freios olha só MG freios a medida tá ali 60 milímetros os cavaletes prontos lubrificados dois reparo da pinça trocados amortecedor caiaba e tudo aqui para fazer a revisão certo senhores e senhores então tá aqui ó um serviço aqui de suspensão nessa caminhonete suspensão e amortecedores né a suspensão não amortecedor e reparo da pinça e a linha de carros uma revisão completinha ali fazendo um pente fino na revisão a importância de trocar o óleo do câmbio manual contrariando Boris Burns e a nossa resposta foi a mesma não se troca o óleo do câmbio manual manual do seu carro aliás de carro nenhum Boris Burns falou acabou de ouvir ele falando que olha que o câmbio manual não se troca nem de carro nenhum certo muito bem esse câmbio ali esse câmbio ali é da CW4B de Carlos 2001 câmbio manual certo esse câmbio aqui ele fez uma revisão conosco ano passado eu vou ver se a quilometragem fez trocou todos os olhos mas antes da nossa troca qual seria a quilometragem estava antes nesse câmbio dele e lembra mais um item tem que comentar aqui vocês lembra quando eu já falei quando você coloca um óleo novo no componente o poder detergente do óleo vai soltar todas as sujeiras e no que solta as sujeiras pode comprometer algum sistema eu já vi motor motor que o dono anterior seba donos reba que não trocava óleo ou colocava óleo inferior ao que o motor exigia quando o próximo dono comprou o carro e cuidava o motor óleo certo limpou o sistema entupiu o pescador defundiu o motor e olha só isso aqui no câmbio do no câmbio do edi carlos tô olhando assim ó parece desgastado não parece não parece que que desgastou aqui ó a peça não olha só olha aqui sujeira e ó você só passa a mão levemente ó não precisa fazer nada ó só levemente ó ó levemente ó ó lá já soltou tá vendo porque ó lá ó lá e por que que já soltou o poder detergente do óleo que a gente colocou na revisão do ano passado limpou o câmbio por dentro ou melhor está amolecendo aquela sujeira e tá soltando ela e por que que aquele lodo que a sujeira acumula ali porque não trocaram óleo de 40 40 mil e não fizeram a troca de óleo de 40 40 mil antes do de carlos junta toda aquela sujeira ali e aquela sujeira que vai entrando em cachorrete em cubo e anel utilizado que estraga o câmbio e como eu já disse para vocês transmissão eu não me lembro de ter mexido uma transmissão sem que o óleo estivesse contaminado agora se o câmbio tinha ficado bom já só com a nossa troca de óleo imagina agora que a gente vai higienizar o câmbio por dentro olha aqui vocês viram aqui ó ó soltando ó tá vendo que a sujeira tá soltando ó solta lasca olha aqui em cima olá 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 quando a gente abriu aqui até a gente pensou que fosse o que que é um esses três esses três varão do câmbio esse é um cromado e assim cromado eu achei que tinha desgastado o cromo mas não é só sujeira só sujeira é por isso que você coloca um óleo novinho ele fica já meio amarronzado aqui ó que um óleo bom de qualidade ele vai limpar gente ele vai limpar Netão e se fizer um fluxo no câmbio Netão aí eu acredito que não dá para limpar o campo dentro tem que fazer estirar e lavar agora nós vamos fazer o que vamos aproveitar aqui vamos montar a penca vamos montar essa penca aqui e vamos lavar todos os conjuntos o complicado ou melhor que a vez quando você desmonta a penca descobre alguma peça de câmbio com defeito que não tava enfim que não tava não que tá tava e não a gente sentia antes aquilo que eu falei limpeza e uma limpeza como essa a gente não causa defeito algum só revela defeito entendeu já expliquei isso para vocês então óleo de câmbio é que sim olha é 40 mil na minha época esse cabinete aqui o manual dela tá para 40 mil quilômetros eu vou até confirmar se tem manual eu vou olhar isso aí mas hoje em dia como o óleo também aumentou muito a tecnologia de óleo 50 mil óleo transmissão de forma geral linhas gerais 50 mil a gente viu alguns manuais aí e falando o troca de óleo a cada 100 120 mil eu acho muito é 50 mil tá aí a prova eu tô mostrando para vocês né a prova não é tão mas esse olho nunca trocou eu não sei se nunca trocou falando que moda geral 50 mil tá de ótimo tamanho na quilometragem beleza é verdade que o senhor está eu e ele mesmo aqui ó lá é humildade aqui pessoal menina chineses o mago da transmissão e tava avaliando o câmbio aqui que a gente falou se desmontar pode aparecer algum outro defeito não é isso muito bem tá avaliando fogo de rolamento aqui montado que tava olhando as folgas do conjunto aqui montado aqui senhoras e senhores é impressionante o tal da SW4 é impressionante primeiro com esse câmbio assim soltando sujeira olha isso aqui e olha aqui e olha aqui e aqui ó e com esse câmbio soltando sai sujeira soltando até umas casca soltando de placandos de placandos de placandos você olha essa aqui olha aqui e a lá e com esse câmbio de placandos sujeira aparentemente aqui na primeira expensão na pera avaliação não tem folga alguma só demanda uma limpeza é só uma limpeza aqui fechar obviamente limpeza e trocar os os vedadores não é isso então quando a gente fala para vocês desses carros da Toyota aqui senhores que só fica me chamando de Zé Frisinho de Zé Frisinho não né de Toyota não sei o que de ó uma Marocchi seu problema é a mão de obra é isso e o problema é a quantidade de vezes com a Maroc precisa dessa tal mão de obra especializada mesmo que ela existisse a quantidade de vezes que a Maroc para por defeito mesmo tendo a mão de obra de obra especializada é muito maior do que qualquer outro veículo entenderam seus senhores então é isso aqui ó olha lá bom então você viu um óleo que um câmbio que foi entre aspas entre aspas uma palavra bem no português tá judiado antes e tá perfeito e na primeira inspeção vamos desmontar agora limpar e claro as carcaças né as carcaças aqui ó aqui estão a carcaça interna tá com a mesmo mesmo lodo ó só pegar umas tropas aqui que eu vou mostrar para vocês ó o mesmo lodo aqui olha aqui ó olha aqui tá vendo o mesmo lodo que produz dentro do câmbio tá aqui nas carcaças e vamos todos tudo isso será protocolizado o que eu falei de aqui ó aqui é top né e olha o Repsol olha como que o Repsol se manteve nesse ambiente hostil olha como o Repsol se manteve nesse ambiente hostil seus senhores dedômetro não quer dizer nada mas você passa a mão assim ó não tá aquele óleo áspero aquele óleo que perdeu lubricidade entendeu acho que vocês entendem o que eu tô falando então manda para testar vai testar o que sujeira olha o importante é isso aí ó como é que ele saiu a cor que ele saiu chão de bola hein vou resumir em uma palavra nota 10 e e e e e o protocolo águia de descarbonização de câmbio manual acabei de inventar essa aqui descarbonização de câmbio manual seus senhores gostaram olha isso aqui e olha vou esperar essa chuva passar e depois eu continuo esse vídeo aqui é claro como eu estava falando quando eu fui interrompido pela chuva alviçareira muito necessária que estamos precisando aqui esse é o protocolo águia de revisão de descarbonização de câmbio manual olha isso e olha a higienização dessas peças vocês perceberam que elas estavam cobertas né Olha isso aqui o menino chinês usou graxia azul graxia azul graxia azul graxia azul olha lá e senhores e olha só o que acontece bem aqui assim ó vem aqui ó nesse grupo de engrenagem nesse rolamento quem tava batendo aqui agora o menino chinês retomando o raciocínio nesse grupo de engrenagens vem aqui ó vem aqui assim aqui ó aqui e vai um espaçador e era essa peça aqui ó a gente tirou na lavagem ele que fez assim ó quebrou na mão quebrou na mão essa peça aqui ó ela vai aqui e aqui ó ela assim é um espaçador desse rolamento de agulha aqui aí eu pergunto onde vamos achar esse espaçador aqui ó Pocahontas achou o espaçador não achei e não tá procurando né ele tem esperança tá vamos então senhores Pocahontas tá agarrada na orelha então eu vou fazer o seguinte vamos vamos ó quebrou tá vendo os pedaços aqui ele é um círculo é uma argola uma arruela de plástico quebrou e agora são esses os percalços de uma revisão como essa e outra coisa tá eu vou dizer para você o seguinte esse protocolo agra de descarbonização de câmbio manual se for para fazer o dia vai fazer assim vem coloca um óleo anda 5 mil quilômetros volta e a gente desmonta que o óleo amaleceu toda a sujeira saiu com a facilidade com facilidade espantosa Netão e se essa sujeira trava as engrenagens enrolamento e aí ia travar de qualquer jeito com o seu óleo novo então coloca o óleo faz um fluxo entendeu faz um fluxo amolece a sujeira e depois a gente faz a higienização a p-detificação a descarbonização entre aspas do do câmbio manual aqui beleza muito bem muito bem muito bem senhoras e senhores olha aí vamos fazer a troca dos setentores da lateral do diferencial dianteiro olha eles no o chão aí e olha a cor do óleo saiu eles vão fazer o que nós vamos fazer um fluxo nessas caixas vamos colocar tudo novo na revisão passada foi feito do ano passado né foi feita a troca total de lubrificantes verdade agora vamos fazer o seguinte vamos aproveitar certo e vamos fazer novamente agora aqui quem dá essa limpada por dentro olha aí o protocolo agra foi aplicado da outra vez ó só eu só lavar aqui ó só lavou bom então a gente vai trocar esses esses óleos esses lubrificantes e da embaixo que vão trocar todos e quem vai fazer como foi no câmbio de que eu disse para vocês um tipo de fluxo no câmbio ali no que manual aí nas outras caixas não demanda essa desmontagem né e aí eu vamos fazer essa troca agora novamente e o câmbio e dos olhos da transmissão da 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 sombra do do bati não tá bem de carne ou família de casa a gente aqui ó existe top é a gente top aqui estamos montando o marcelão dá uma olhada aí estamos montando o ar-condicionado dela eu não tô na ar-condicionado eu já mostrei no vídeo nem que eu já mostrei o motor no ar-condicionado beleza pivô superior original tá vendo você coloca no veículo aí você precisa fazer a lubrificação do pivô esse sachezinho de graça aqui ó vem junto com o pivô você coloca aqui dentro da coiva coloca aí eu vou mostrar do lado de cá e olha só esse que já foi colocado já tá no lugar a graça lá ó ela aí tá vendo tá aqui o manual como eu já falei para vocês outros vídeos se você lida com carro importado você tem que saber o mínimo de inglês tá escrito aqui ó e reparem com as peças de suprimento remova o pivô com defeito cuidado não utilize peças removidas é a referência manual pressione o ao novo o novo pivô até que que encaixe com o o anel aqui ó e você vai e coloca um pouco da graça que vem de cover junto na bolsa de pvc de suprimento dentro junto no kit bolsa de pvc azul tá aqui ela tá vendo aí você aplica essa 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 coifa na aqui ó ó dentro aqui ó e com a graça da bolsa azul certa bolsa pvc azul dentro em volta você coloca a graça da bolsa transparente essa aqui ó aqui não já tinha uma graça ali na depois da transparente aí lá no final do pivô a gente coloca a original certo aqui vocês estão vendo aqui ó ó lá nossa que ele fica lá dentro aí ó graça aplicada a graça aplicada aqui aí coloca o pivô colocar a coifa do pivô beleza então isso aí pivô superior originais esses manual de instrução aqui ó esse manual de instrução de instrução mas esse aqui vem junto aqui no kit do 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 pivô 48310-39-016 made in japa certo e esse que já tá pronto só falta colocar manga de eixo aqui e tem aquele lá também então aqui na caminhonete de carros terminando você viu o assunto do pivô gente tem pra vocês você vai mexer para portátil você tem que ter um básico de inglês tem que ter um básico de inglês certo alguém na oficina tem que ir para você ler esses manual de instrução que vem com as peças e vamos fazer aqui agora e aqui no caso de carro tá tá faltando chegar o espaçador e os retentores três retentores do câmbio e o motor de partida e as buchas de bandeja superior aqui também tudo japonês ou original certo eu não sei exatamente se vai dar tempo para terminar o serviço esse ano ele o de carros tinha uma certa disponibilidade de tempo agora precisa do carro temos até o dia 16 de dezembro para terminar ele vamos aguardar aí vamos ver que vai dar beleza garrado na orelha nós está aqui tá garrado na orelha todos os carros estão chegando já estão sendo montados e vamos ver o as que estão faltando chegar tranquilo é isso aí eita eu tô com meu boné das 10 cara eu quero fazer 10 ali agora já foi dois mil anos depois depois de uma longa jornada ao que temos irmãos os passadores olha lá 90 560 39 002 made in Japan olha que ele aquela peça que vocês viram toda ressecada quebrada olha os vestígios dois filhos dela aqui falar nisso e olha aqui chegou eu pedi duas né para deixar um já no estoque ali já uma a disposição e a outra tá aqui ó já tá montada menino chinês já fez a montagem tá aqui agarrado na orelha filho de dona salete aqui filho de dona salete e tá aqui só então uma já tá aqui certo no no eixo e a tem essa peça ali que eu mostrei para vocês original made in Japan aí nessas horas quando acontece isso quando eu vou tomar e quando acontece isso tem que esperar a gente certo tem que esperar não tem não é não é gente é a peça eu sei lá vezes quando vai fazer uma bem identificação uma visão mais profunda na caminhonete clássica como essa aí às vezes vai demandar demandar mais tempo mas a gente vai agarrar na orelha show de bola está aqui os componentes do câmbio todos devidamente lavados higienizados olha lá aqui os restos mortais dessa peça que tivemos que esperar chegar mas chegou também vem do Japão fazer o que graxa azul fazer aquela pré lavagem e aí vamos agarrar na orelha vamos fechar ele agora botar no lugar e se Deus quiser hoje daqui para amanhã que vai estar pronta hein a famosa penca de vingrenagem montada senhoras e senhores olha isso e olha que higienização em comparação como estava antes vocês viram no começo do vídeo no começo da revisão olha agora então é até bonito de ver então é bonito né é até bonito de ver não é olha isso agora senhoras e senhores tá aqui o câmbio montado higienizado as carcaças limpas estão aqui prontas para a gente montar do câmbio agora os retentores também chegaram e eu falei para vocês retentor tem que ser original a gente chegou chegou tudo junto retentor o espaçador do rolamento tudo show de bola né show de bola né show de bola olha só esse câmbio parece novo né parece novo olha o segredo aqui ó a folga da cúpula aqui ó tá com folga na alavanca cúpula torre não sei como é que se chama aí essa peça quadrada aqui ó essa aqui ó já fiz um vídeo dela qualquer maneira do José já fiz um vídeo vídeo nesse link aqui ó tem um vídeo explicando a folga da alavanca e olha só e ó e show de bola né senhores parafusos lavados é sensacional e essa chebra ls10 aqui vocês viram um vídeo dela quando a gente conseguiu solucionar um problema de vazamento do do óleo do motor para dentro do arrefecimento um vídeo completo que trocou o módulo aqui ó trocou o fez a troca do substituição da do trocador de calor você confere esse vídeo completo aqui neste card certo muito bem senhor senhores a caminhonete foi na santa carme voltou andamos aqui iríamos entregar para o cliente hoje hoje de manhã a gente foi tirar ela para fora e fez um risco fez um vazamento no chão ali e eu inclui foi eu que vi grau glória a deus por isso eu vi o vazamento falei ministro está com vazamento ali ver se é só um reflexo ver se é só alguma coisa que ficou para trás não é uma água alguma coisa senhoras e senhores e já falei para vocês tem a confiança no seu mecânico e muitas vezes ele não vai a culpa não vai ser dele às vezes existem problemas relacionados e tá no motor nesse caso aqui os anos caso como exemplo mas não tem nada a ver com o serviço foi executado por exemplo olha o vazamento que deu aqui nesse conduíte aqui ó olha lá e tá vendo e a impressão que eu tenho que já tava com certo vazamentinho e essa mangueira prensada aqui que vai lá atrás da turbina vai lá atrás do motor ali e furou na mangueira e a gente foi na santa cármica de caminhonete andou senhoras e senhores graças a deus furou dentro da oficina dia bastante água ainda tanto é que vazou água fora por isso que eu vi olha lá e lá então senhoras e senhores e o vídeo tava até pronto já hoje eu tô gravando na segunda de manhã o vídeo dessa caminhonete foi na segunda-feira à tarde certo vídeo tá pronto vou falar para ele assistir essa tomada de sim tô fazendo aqui da caminhonete dele e é isso então você precisa confiar no seu mecânico porque às vezes esse essa mangueira aqui não tem nada a ver com o serviço que a gente fez nada a ver mas iria se romper após o serviço e graças a deus rompeu aqui dentro a gente conseguiu solucionar antes e desse algum problema maior beleza senhores não acompanhar a solução desse problema aqui nesse vídeo aqui de sabadão ele mesmo senhores menino chinês o mago da transmissão olha isso e olha só se as vezes o retentor original chegou olha ó olha só olha olha isso aqui eu não acredito made china eu não acredito let's say china 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 olha aí 90 e 11 40 01 peça original made in china não acredito Os dois Made in China, senhoras e senhores Senhores, independente de qualquer coisa, tá? Os três retentores chegou aqui, ó Esse aqui, não dá pra ver Tem etiqueta bem em cima O estagiário colocou a etiqueta bem em cima da outra Não podia ter colocado Mas tá bom, deixa eu ver se consigo ver daqui Tá Mas vamos lá Independente se é Made in China ou Made in Japan O que importa é isso aqui, ó Toyota Genuine Parts A qualidade que determina é a Toyota Aqui é a prova Esse retentor dessa peça é a Toyota, beleza? Então não importa Chegou esse meio da China, hein? E olha aí Sensacional, né? Gente, se a China lançar peça boa Aquela coisa, ah, tem peça ruim, peça boa na China Beleza, não tem problema, a Toyota tá fazendo lá porque é bom Certo? Olha o câmbio pronto agora aí, ó Protocolizado Bonito de ver? Tá até bonito de ver? Então Show de bola? Vamos lá então Muito bem, senhoras e senhores Está aqui a peça Olha que legal Tinha original na Chevrolet, olha aí Tubo de alimentação E Refrigeração Olha que legal Certo? A peça número original 245-869-31 Certo? Menino chinês já tá colocando ali Tá limpando a rosca Da turbina aqui Olha ela ali, onde ela vem ali, ó No meio da tela, hein? E ainda bem que tinha nova original pra colocar Certo? Repito, repito, senhoras e senhores Esse tipo de peça Claro, como é de arrefecimento Aquele óleo lá dentro Com certeza contribuiu Pra Pra Estourar a mangueira Com certeza O óleo foi ali E corroeu a A peça lá Fica até uma conexão no meio De borracha, né? Ela é um tubo Certo? Ó É um tubo Aí pra conferir flexibilidade Tem essa porção de borracha aqui, ó Certo? Ó E essa porção de borracha aqui Quando aquele óleo passou aqui dentro Aquele óleo passou aqui dentro Que aquele Todo aquele óleo que tava aqui Passou aqui por aqui também Estourou Aí veio a furar Graças a Deus Furou aqui conosco Interessante, ó Que tem uma sujeira aqui Mais antiga, tá vendo? Tem uma sujeira que parece Que É Mais velha do que o defeito Mas enfim Graças a Deus Deu problema na nossa mão E aí a gente conseguiu aqui Fazer o serviço De Trocar De colocar esse tubo aí Sem Sem problema algum Certo? E ele tá aqui mesmo Ele menino chinês Novamente Engarrado na orelha Muito bem Senhoras e senhores Olha aí Pista do rolamento Lubrificada Rolamento A gente já tinha colocado Nugo Nasce japonês Retetor da moringa Tá aqui colocado Instalado já É bonito, né? Câmbio pronto Os retentores Que estavam faltando chegar É desses dois Que já trocamos Num vídeo aqui De uma Hilux Quem lembra? Hilux com vazamento Vem nesse mesmo sistema aqui Ó Esse retentor aqui E esse aqui, ó Que é a junção Entre a caixa de transferência E o câmbio Aí nessa caixa seca aqui, ó Você não coloca Nem passa Nem cola E nem nada Porque se você passar cola aqui Você não vai ver Nenhum tipo de vazamento Não é mesmo? Se por acaso Se porventura Aconteça um vazamento Você não vê Então tem que ficar só assim, ó É só encaixar daqui Aqui é uma capa seca Não precisa passar cola aqui É uma capa seca, ó Não passa Olha, olha aí Olha, não tem contato Naquele ambiente ali Tranquilo? Então é isso aí Agora vamos levar o câmbio pro lugar E essa parte aí agora tá Só faltava isso aqui Só faltava isso Show de bola, hein? Vou resumir em uma palavra Nota 10 O momento épico Do abastecimento do óleo Olha aí Chega a ser bonito, né? Chega a ser bonito Vê esse óleo saindo assim, ó Tá no nível certinho, ó Show de bola, hein? Vai lá, Chininha Pode ir do outro ali Olha o câmbio É isso, hein, senhoras e senhores O Edicardo chegar em casa Quando chegar no carro Que ele vê isso Ele vai até Acho que ele chora de emoção Quando vai assistir esse vídeo aqui Ele vai chorar de emoção É verdade Ele vai falar Olha esse protocolo Olha o cardan Olha o cardan Filho de dona Sanete Se você tem que gravar aqui O óleo aqui Tem que gravar ali Peraí, peraí Tem que gravar ali Tem que gravar ali Tem uma revisão Olha o câmbio manual A bomba tá ali Óleo de diferencial A bomba tá aqui Não se esqueçam disso É, agora não é um fio de azeite Aí é uma banha de porco derretida Tá saindo ali Vai tá bom Eu prefiro Eu prefiro Ter essa certeza Que tá no nível certinho Olha lá Dá pra tomar lá dentro Do que Arriscar Certo? Agora deixa escorrendo Ele vai tirar o excesso E aí está trocado Fala nisso Ó, veículo pronto, senhoras e senhores Eu acredito que podemos Falar que está pronto Está pronto Sensacional, né? Olha o câmbio Como é que ficou Netão, quero fazer isso No meu câmbio, Netão Manda pra cá Aqui a gente garra na orelha E morde no nariz Show de bola? O menino está lá no etapa Já gravei uma etapa de lá Estou gravando um pouco Como vocês tinham aquele vídeo Vocês vão ver Eu estava lá gravando lá E estou aqui gravando aqui Ao mesmo tempo Garrado na orelha Olha a elegância Do menino chinês Segurando este galão Menino chinês Toda elegância Toda capacidade Toda destreza Toda coordenação motora Ele tem uma balança Nessas mãos Ele não precisa nem olhar O galão Ele já sabe Só pelo peso do galão Ele sabe quantos litros saiu Né, menino chinês? Então, senhoras e senhores Olha lá O Ed Carlos pediu Para o carro 1540 O nosso 1540 é bardal E vocês sabem que Olha o bardal É Olha aqui que casal É Um conjunto sensacional aqui O bardal B12 Premium É isso, hein? Arma secreta Arma secreta aqui Acabou Hum, esse cheirinho do bardal Cheira aí pra você ver Cheira aí Docinho Então, vamos lá Então, óleo do motor Com óleo de câmbio Óleo de freio Também foi novo Colocou o sininho do mestre Novo, não é mesmo? E vamos Terminar ela aqui Pra gente Fazer a baba de água Ela vai deixar pronta Última semana do ano Essa caminhonete aqui O vídeo dela É o próximo sabadão Então, temos que agarrar Na orelha Menino chinês Agarrado na orelha Finalizando o serviço Colocando o filtro De combustível novo E aí No filtro de combustível A gente Foi colocar aqui Cadê que sangrava o filtro? Não sangrou, caros senhores Pois é Peça não tem hora Pra dar defeito, né? E olha que nós temos aqui Um cabeçote Nakamoto Olha isso Deixa eu colocar De setinha aqui na tela Olha só, senhor Nakamoto Olha aí Essa peça Nakamoto Que eu falava pra vocês Ou peça boa Dá trabalho pra achar Aí você tem que comprar A caixinha verde Tem uma Nakamoto falsificada Que é a caixinha azul e branca Caixinha verde Celo holográfico Tá vendo? Sensacional Aquilo que eu falo pra vocês Até a caixa é boa Até dura É dura a caixa Quebrou aqui Não quebrou não Brincando Até a caixa é boa Beleza, senhores Então tá ali No carro Dei de carros O cabeçote Do filtro de combustível Que faz a sangria Do filtro Colocou novo agora Estamos terminando Show de bola, né? Netão, queria comprar A peça Nakamoto também Netão Pois é Eu vou Vamos ver se eu adianto Lá pra vocês venderem O problema é o frete, gente O problema de sinop Para vocês aí É o frete É o dobro Um boné Um boné O preço do boné O frete do preço do boné O frete de um boné É o preço de um boné Vocês têm uma ideia? Senhoras e senhores Após uma longa jornada Está aqui a Incrível nave De Carlos Pronta Olha isso Olha como ficou o style Pronta Vírgula Pois iremos Mandar lá pro lavador E vocês vão ver Olha o menino chinês Fazendo a redundância Da conferência lá Olha lá Aquele ali É o menino chinês Ele está conferindo A conferência Já foi na Santa Carme Já voltou Foi pra alta elétrica Já voltou Fazer a parte elétrica Agora estamos aqui Encerrando Essa participação dela aqui Certo? Hoje é dia PDA gasolina Corolla Corolla Fox Corolla Fox Vamos lá Netão E esses carros Netão Esses carros aí São os nossos clientes Já expliquei várias vezes Já expliquei várias vezes Então senhoras e senhores Olha o menino chinês ali Conferindo A parte de baixo Vai pro lavador agora Baba de água Vai começar agora Vamos ver o seguinte Sábado que vem É o vídeo Sábado que vem não Domingo que vem É o especial de Natal Então Ela prontinha Lavadinha Cheirosinha Babadinha Sábado que vem A gente confere Beleza? Porque agora Nós iremos começar A gravar o momento Mais esperado Do ano Senhoras e senhores Vamos começar agora Mais um pergunte Ao mecânico Netão E ao perito Migri Para nós Para nós Para nossa alegria Grande momento Senhoras e senhores Um vídeo mais do que especial Camionete do Ed Carlos SW4 Sombramente preto Ela está na minha frente Ali A minha frente Ali Não está na minha Está aqui Por quê? Como eu falei Para vocês Do vídeo do Sábado passado Estamos gravando Aqui na cozinha Porque a Sábado que vem Você está em evolução Ou em evolução Ou seja Ano que vem Talvez teremos uma Envolução Não, acho que vocês Não vão ver a diferença Porque é interno Talvez alguma diferencinha Vai ter Certo? Estamos fazendo Contagem Balanço Endereço Locação Embalagem Auditoria Garantias Paradas Nossa Já saiu O coca-rabo Falcanta Eu gosto Dessa Deu de diretoria Briga com o auditório Bate Na mesa Né Nilde? Nilde corre Quando começa a gritaria Tô brincando Tem que gritaria não É uma empresa E é uma empresa Certo? E vamos começar Mais um dia da semana Eu estou gravando O vídeo hoje Quando eu dedicar A ficar na retíssima Final ali Eu tô colocando O óleo do motor Tá acabando agora Por quê? Porque eu tenho que gravar Esse vídeo hoje Com a terça-feira Né Nilde? Né Cês tão ouvindo a Nilde aí Né? Né Fala Feliz Natal pra eles Feliz Natal Aí o que acontece Aí o que acontece Eu tenho que gravar hoje Aí amanhã Ou quinta Ou assim que eu separar As 15 perguntas Para o especial de Natal Que é no dia 24 Domingo de manhã Eu vou deixar pronto E eu vou deixar Eu vou deixar pronto Tudo isso Porque eu estarei lá Em Santa Catarina Certo? Já semana que vem Deus quiser Não é mesmo? Vamos começar já Gente Eu botei Santa Catarina Ó quem tá Quem tá animado Pra viajar? É Vamos começar já Muito bem Obrigado Com o Bertoldo Pela criatividade Dos amigos Nossa resposta Vai faltar boné pra dar Agarrado na orelha Srs. e senhores No vídeo do alternador Lá Eu falei assim Qual o nome que você dá Pela sujeira Do freio traseiro? Certo? Porque o Boris Barnes Falou que não é sujeira Certo? Não Ele não disse isso Ele disse Se ele não disse isso Então escuta ele mesmo Falando com a voz dele Ele falando Vai lá Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Ele não disse Que lá não tem nada Que se suja Então o que é aquilo ali? Só que senhores e senhores Se vocês tem que voltar lá Naquele vídeo Naquele vídeo Eu estava Dessa semana E falar lá É Não é falar Curtir os comentários O comentário mais curtir Vai ganhar o boné Mas até agora Não tem curtição Certo? Cadê o pessoal Curtindo os comentários? Vem ver quem vai ganhar o boné Tranquilo? Ah Agora eu entendi Então você tem que ir lá E curtir o comentário Volta lá agora Você Volta lá Então não dá para contar o vídeo aqui Porque como eu estou gravando Agora Antes das perguntas Eu vou editar hoje E vou terminar o vídeo Do serviço amanhã Eu não sei exatamente Qual o minuto que vai ficar Então não tem como Colocar nesse vídeo aqui Mas o vídeo de Rai Lung Alternador Puxinhando Nessa semana Vai lá Lê os comentários Com a resposta mais criativa Sobre o que é Que é o que é Que é o que é Do serviço fraseiro Ganhará o boné E a mais criativa Qual que é Que é Que é mais Likes Beleza? É o Dom Sabino Netão Sou de Uruçanga Santa Catarina Tenho a Rai Lung 2011 3.0 Com o pré-inspirado No canal Sugiro que você Abrisse uma loja virtual Para dispôr de peças originais Ou de marca confiável E lubrificantes Com certeza Nos ajudaria a obter Produto Com segurança Para o nosso esquema net Quem sabe 2024 Seja o ano da expansão E o eterno de abençoe Não só Você Mas todos ao seu redor Amém 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 Eu estou obrigado Pelas palavras Amém E não só E quem está ao meu redor É A minha família Em primeiro plano A empresa em segundo plano E os clientes Em quarto plano Em terceiro plano Quarto plano E depois Vem todos vocês Os inscritos do canal Todo mundo Ao redor Senhor de bola Deus vai te descer bênção Prepare-se 2024 Será o melhor ano De nossas vidas Eu não quero saber nada Eu só quero saber que Deus É quem cuida de nós Gente Não tem partido político Ou figura política Ou ninguém O quem cuida da gente É Deus Quem cuida da gente É misericórdia de Deus Quem não sustenta É Jesus Cristo Pronto Acabou E comentando Essa dica do Elton Aqui Senhoras e senhores Aqui está abrindo Uma base Do Mercado Livre Aqui em Stop Uma unidade do Mercado Livre Assim que essa unidade Tiver uma operação total Espero que ela seja De espaço De mercadoria Aí vai ficar fácil Porque o grande problema nosso Quem lembra Que eu estava com Umas vendas No Mercado Livre Gente O frete Era um parto Para calcular o frete Enfim Quando tiver Uma unidade Aqui Eu vou mandar Aí vai ficar bem fácil Eu vou colocar a venda Óleo Peça E Tudo que você não acha Na rua Com facilidade Vai ter aqui para você Mas tem que Abrir A unidade do Mercado Livre Aqui E ela faça Desparso daqui Ela leve daqui E essa organização Da sala de peça Que a gente está fazendo hoje É justamente para isso Organizar primeiro aqui Ter a A base sólida Para depois Querer vender na internet Não adianta Latir Se você não está Morder Ou melhor Não adianta morder Se você não está Latir Beleza Então estamos estruturando Aí Família Bezerra Boa noite meu irmão Responda uma coisa Eu tenho um ralho 2014 Onde está viajando Com ela E de repente Ela se deu a luz De reserva de combustível E não apagou mais Mesmo no tanque cheio O que pode ser Família Bezerra O Dimas vai pegar No meu pé O WN87 Faz tempo Ele não fala nada Não sei o que aconteceu com ele Mas a ralho Mas a ralho de 2014 Tem um carro Ganhar de aqui Ele chama-se Painel E chama-se Marcador de combustível Ele dá problema Ele para de marcar Ele Um marca cheio Outro marca vazio Outro marca pela metade Outro marca nada Enfim Problema E geralmente É o painel Começa na boia Claro Primeira coisa que você faz É trocar a boia Vai lá Mete na boia E depois você vê o painel Beleza? Mas geralmente É painel Geralmente Infelizmente A verdade tem que ser dita Já falei para vocês Eu não vou esconder nada De vocês Tranquilo? E daqui a pouco Eu vou falar Um defeito Para essa ralho Da 1023 Acontecendo aí E aconteceu com o inscrito nosso Até o final do vídeo Fique aí que eu vou falar Ele falou que eu funcionar dele Eu vou falar qual que é Fontube Boa tarde então Vem lá falar Para esse Mauro Um braçinho Do nosso amigo Falando de Landrô Falando de Landinhos Falando de Landinhos Quem lembra do canal Que eu já falei Que caminhonete de verdade Tem 6 parafusos na roda Quem lembra disso? Que eu já falei assim Caminhonete de verdade Tem 6 parafusos na roda Quem já ouviu falando isso? Eu também Se você lembra Escreve aí agora aí 6 parafusos agora Nos comentários Escreve aí 6 parafusos Quem lembra? Sabe Que caminhonete Tem 5 parafusos na roda? As bombas inglesas? Eu quase não aguentei De tanta 5 parafusinhos Ai coisa fofa 5 parafusinhos Deve ser Parafusinhos de gesso Deve ser Parafusinhos confeitados 5 parafusinhos confeitados Nessa Landinha aí Dos Landinhos Primeiro ficou assim Mas fiquei com a dúvida Você disse que as caminhonetes Da Mitsubishi esquentam E aqui mencionou Que elas são melhores Que as caminhonetes 10 Me explique Vamos lá Senhor e senhores Existem anos Bons e ruins Safra Vinho Uma das coisas Que mais tem Esse negócio do ano São vinhos O vinho safra tal É boa Enfim Triton 3.2 Que foi de 2008 A 2017 Excelente caminhonete As 2.4 Esquentam As Mitsubishi 2.5 Esporte GLS Aquele motor 4 2.56 Aquilo é uma bomba Uma caminhonete Que não presta Qualquer pessoa Que defenda aquilo Quer o seu mal Quer o seu mal Entendeu Por exemplo Esses canais de Youtube Que estão falando bem De 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 carro chinês Poxa vida Acabou de chegar Minhas 4 rodas Desse mês aqui Da revisão Agora estou lendo Igual revista japonesa Quem já leu Literatura japonesa aí Então Você me quer ler Literatura japonesa Não eu não leio Eu conheço Eu conheço Também da Toyota Tinha livros de japonês Lá vinha O pessoal ia visitar E me ensinaram Você lê de trás pra frente Certo Você começou E aí o que acontece Agora a 4 rodas Eu leio de trás pra frente Também Inclusive Eu tenho uma mania De ler de trás pra frente As revistas Por causa disso O que é Uma empresa Marcar sua vida Não é mesmo Eu sempre começo Hoje eu estou parando Um pouco com isso Mas eu começava De trás pra frente Até numa roda de amigo Uma vez virou Tipo De uma piada lá Lá vai ele Eu abri de trás pra frente A revista Por que? Porque eu aprendi Com a cultura japonesa Quem é japonês sabe aí O nosso amigo Gilmar Pode falar isso aí E aí eu já vou Na 4 rodas Lá no final Da sessão Autosserviço já Autodefesa aliás E não descobri lá Que a Caoa Shell Tem problema Tem carro lá Com 200 quilômetros Carro com problema De motor Câmbio Acondicionado Amortecedor Carro que fica Carro com 40 mil O carro foi 25 vezes Na concessionária Ou seja A cada Mil quilômetros 1.800 quilômetros Mais ou menos O carro voltou Na concessionária Gente Tá lá no depoimento Do dono lá Vou repetir Um Caoa Shell Desses antigos Da vida aí 42 mil quilômetros Foi 25 vezes Na concessionária Em duas Da cidade dele Ou seja A cada 1.800 quilômetros Ia na concessionária E aí a resposta Da Caoa Foi aquela resposta Politicamente correta De que Vamos descobrir O que está acontecendo Veja bem Não sei o que Não sei o que 4 rodas desse mês Os eleitos Tá aqui Um asseverado na capa Acabou de chegar Cheirando a tinta Certo Aí eu venho aqui Ó De trás pra frente Ó E vou lá Na sessão Autodefesa Já do meu amigo Agora é meu amigo Valdez Amorim Entendeu Aqui ó Aí você vem aqui Ó Olha lá Aborrecimento crônico Donos de modelo Que eu achei Reclamo de defeitos Não resolvidos E do atendimento Concessionária Olha aqui Quer ver Esse dos 40 mil 25 vezes Tá bem aqui Aqui ó Meu carro Está com 42 mil Quilômetros E já foi Mais de 25 vezes Concessionária Ou seja Por volta De 1.800 Quilômetros A cada 1.800 Quilômetros Vai na Concessionária Olha isso aqui Problemas No carro Certo Com 200 Quilômetros Rodados Aí a Concessionária Falou Que tem 30 mil Passagem Aquela coisa Toda E não Informou Aí a 4 rodas O Valdez Amorim Que é fera Agarrado na Orelha Mandou Pra eles O número De chassis E tudo O código De cliente E não Teve Resposta Então Eu começo 4 rodas Assim Agora Eu leio Aqui Primeiro Aí depois Eu volto Aqui E sigo Show De bola Tá Tá 4 rodas Esse mês Vai lá No deção Autosserviço Beleza Infelizmente Senhoras e senhores Infelizmente Beleza E aí O que eu quero dizer O que Quando alguém Fala Sobre Algumas marcas De veículos Cuidado São fanboys São fanboys Quem fala bem Do 456 O Dimas Mesmo já falou Que é Bom pra relógio O próprio Dimas Bito Subcheiro O único Que falou bem Aqui até agora Por incrível Que pareça Foi o O O W987 Que falou Eu tive uma 50 mil quilômetros Só que ele andava Só Não ligou a toquita Nela Andava no máximo 30, 40 por hora Então O Fontube O seguinte Camionete boa A Triton 3.2 É ótima camionete Ótima Beleza Ótima E aí Você tem que dar Olhada no ano Beleza Show de bola Chegou um cliente aqui Eu gosto de chamar alguém Aqui Ô Letícia Show de bola Assisti o vídeo De ontem É dela Aí a mangueira Que estourou depois Vai nesse vídeo Sábado Agora Precisa aqui Tá De pé Estourou a mangueira Depois Exatamente Algumas Algumas Aí anda uns mil quilômetros Vamos trocar água De novo Aí 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 Não, ele sempre ajuda Tem que ajudar Eu nem posso comer Eu nem posso comer Eu nem posso comer Eu vou deixar aí Eu também não vou chegar no doce Só dele sair da droga Já tem que ajudar Só dele sair da droga Só dele sair da droga Já tem que ajudar Sabe que eu não Nem gosto comer Não É o paçoca Leite Então Pega 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 Investimento Investimento da vinte e da cinquenta Tem Henrique Amorim Você é uma pessoa admirável Amigo Netão Genial conhecimento E um bom papo Estou querendo comprar uma Railux Quadrada Carbosa Para pescaria Estão na dobro 2.8 Maçalica ou 3.0 O que indica? O que atentar na compra? Henrique Muito obrigado Eu sou admirável Eu sou admirável Porque vocês são admiráveis Os filhos destinados são admiráveis Aí A união A corrente do bem O bilhão com a 4.4 Cara, eu iria na 2.8 A 2.8 é tanque de guerra absoluto Absoluto E ela não teve tanto problema de radiador Como teve a 3.0 Inclusive vai ser muito difícil Uma 3.0 hoje Que você conseguir ela Sem problema de radiador Portanto Eu compraria um 3.0 Beleza? Com a 2.8 O que você olhar para compra Eu não posso apontar esse vídeo aqui Porque eu não sei o minuto desse vídeo Como eu falei Mas vai no canal E escreve assim ó Guia de compra Na lupa do canal Na lupa do canal Não na lupa do Youtube Que está em cima Entra na página do canal Pelo computador Entra na página do canal Tem uma lupinha Vai ali e escreve guia de compra Vai ter um guia de compra lá Certo? E você escreve Guia de compra E vai ter um guia de compra Com o modelo 2.8 Pronto Tudo que você precisa Está nesse vídeo Aí você vai lá Escreve lá Então assisti Gostei muito Vou seguir sua dica Beleza? Já se lei Batista? Só para ilustrar o tanque da Liber são 13 mil litros de combustível Eu vou falar para vocês Eu vou falar para vocês 13 mil litros de combustível Então só de combustível ali nós temos por volta ali de 10, 12 mil quilos daquela máquina do sábado passado Vocês viram do sábado passado? Assiste o vídeo do sábado passado E aí eu falo da hipocrisia do carro elétrico Porque a bateria do carro elétrico A bateria do carro elétrico Para chegar na produção Polui muito mais Essas máquinas Dessa monstruosidade Só o tanque dela É 13 mil litros de combustível Fóssil Só para chegar nessa máquina aí Enquanto que ela não polui É muito evidente Eu não confio no carro elétrico Não vejo o futuro Entendeu? Tem muito canal aí Os mesmos canais Ficar bajulando carro chinês Ficar bajulando carro elétrico Não sei Não sei Não sei Não sei Mas Pode ser uma saída Um opcional Para seres urbanos Agora transformar tudo em elétrico Quando essas baterias dela Em problema Meu amigo Jean Gomes Netão Quando o óleo do queimado está ruim Ele cheira queimado dentro da Hilux Jean O óleo queimado Para cheirar queimado Ele vai ter vazamento É difícil O cheiro do óleo sair de dentro do componente que estamos Difícil A não ser que tenha vazamento Quando tem vazamento Vai sair mesmo Mas se sentir algum cheiro de queimado Léo dá um símbolo Talvez não seja óleo Talvez seja um mau contato Seja um fio derretido Um curto circuito Uma lona de freio Uma partilha presa Porque você tem que saber exatamente Aqui como eu já falei para vocês De odores de caminhonete Quando você é mecânico Você sabe exatamente O cheiro de queimado É onde que vem Você sabe quando é elétrico Você sabe quando é pneu Quando é freio Quando é embreagem Quando é óleo Quando é motor fundindo A gente consegue saber Pelo odor Que a gente sabe Da onde está vindo a fonte De problema Teve um Railux uma vez Aqui no canal Tem vídeo dela inclusive Foi no final de ano Railux preto No final de ano Procura aí No final de ano A gente fez as trocas de óleos O cliente saiu da caminhonete Andou 5 km A caminhonete desligou Com a luz acesa Se eu passei por trás Tinha aquele cheiro de queimado De curto De elétrico Quando eu vi a lanterna traseira Cheia d'água lá Um acessório Comédia que colocaram nela lá A tomada do Reboque lá Eu falei É um problema aqui Tirei aquilo e isolei De partida Sarou a caminhonete Foi um problema da caminhonete Que se revelou Após a troca de óleo Não tinha nada a ver Com o serviço em si Então pelo cheiro que eu vi Que não era de queimado De motor De nada Eu falei É um circuito nessa região Que era uma lanterna E a chama Então Você tem que definir Qual que é o cheiro de queimado Certo? Mas independente disso Leve no profissional A gente ama Júlio Cesar Troca casquilho amigo Quando o cara fala amigo assim Ele fala de maneira E amigo com a mesma palavra sagrada Primeira coisa Amigo não A gente tem pouco amigo na vida A gente tem muito considerado Muito conhecido Amigo, amigo mesmo É difícil Quando fala assim Dá a impressão Que está meio desprezando Eu tenho amigo amigo Isso é muito bom Isso é muito bom Troca casquilho amigo Fala aí amiga Troca casquilho Não sei qual que é a intenção Do Júlio Cesar Palavras escritas A gente não sabe a intenção Mas senhoras e senhores Eu não falei no vídeo Mas eu vou falar aqui no vídeo Sabadão Porque é pros inscritos Só agarrado na orelha Toda vez que você vai mexer o motor Você vai medir a pressão antes A gente medir a pressão antes E depois Claro, eu não posso garantir Que essa pressão vai se manter Mas aqui Antes do servir Depois do serviço Estava ok 100% Então não precisa trocar casquilho Casquilho é a famosa bronzina Certo? E são elas que fazem A pressão do óleo do motor Portanto A gente mediu antes Tranquilo? Então quem é agarrado na orelha Tá assistindo agora E tá sabendo Isso é agarrado na orelha Só por 10 toneladas Não, é que eu falei De 70 toneladas Com o tanque cheio E nós vimos que o tanque É 13 mil litros Então o peso da máquina Mais o tanque cheio Dá 70 toneladas Beleza? Que eu falei Ali no papel ali Beleza? Aí o que acontece senhoras e senhores? Uma máquina de 70 toneladas Imagina só A poluição Que aquele motor Tem que fazer Pra botar um monstro De 70 toneladas Se movimentando E com o braço fazendo força Imagina a força Que tem que fazer Porque as minerações Que essas máquinas Fazem É justamente Onde vai ser tirado As metais nobres Para a fabricação Dos carros Dos baterias Dos carros elétricos Entenderam meu atrocínio? Os metais nobres Para bateria De carro elétrico As máquinas Para extração De tais materiais Vão poluir muito mais Do que o ganho Em carro elétrico O que o carro elétrico faz Então senhoras e senhores É muita hipocrisia Marlene Nardin Olha então Eu vi esses dias Um russo Com o mesmo problema E ele deliu três pastinhas De lavar louça Com a água E colocou no radiador E funcionou o motor Pro tempo E o radiador ficou limpo Senhoras e senhores Marlene Com todo respeito Obrigado pela dica Aqui É O comentário clássico Não é por maldade Da Marlene Obviamente Ela está dando a dica Do que ela se viu No Youtube Mas nesse caso O lombo é meu O lombo é meu Eu não posso botar Um produto De finalidade doméstica Para uma finalidade automotiva Tudo bem Quantas melhores coisas Gostou dessa frase? Ó meu Existente aqui ó Tudo bem Que um dos melhores produtos Para tirar óleo Das mãos É aquele detergente Que limpa Que limpa as mãos Aquele detergente Para lavar a prata Aquilo ó Aquilo é É É É um dos melhores Que tira a graxa das mãos Verdade E a partir de lavar louça Deve ter aquele mesmo poder De tirar a lubricidade ali Todo o engraxamento Todo o resíduo de óleo Poderia ajudar Mas E o restante das coisas? Os componentes de alumínio Que estão ali Eu não sei o pH De pegar O aço Desde tais materiais Eu não posso colocar isso No sistema de veículo O Russo que colocou Na Rússia ele faz coisas absurdas E o lombo é dele O carro é dele E ele faz por lá Aqui a gente tem que fazer Absolutamente técnico Eu não posso ver um vídeo Como esse e fazer aqui Eu poderia fazer num carro meu Aí o lombo é meu Mas ainda se o caso do cliente O lombo continua sendo meu E eu tenho que pegar algo técnico Profissional Automotivo Beleza? Portanto Eu não faria Eu acho que eu não faria No meu carro na verdade Certo? Eu acho que é só Contudo para a internet O pessoal faz E se dá certo E é de internet Não é o caso da Marlene Só estou pegando o gancho É o reino da mentira E falsidade Então o lombo é seu E tenha noção Daquilo que você está falando Beleza? É verdade Reinaldo Bubiniac Bom dia Qual o melhor ano de Dakar? Você indica a compra Até 2018 Obrigado Exato Reinaldo Bubiniac Até 2017 Vai ser mais exato 3.2 para trás Essa no vídeo aí Por exemplo Os melhores anos De qualquer geração De caminhonete Qualquer veículo Os melhores anos São os finais de vida Certo? São os ápices de produção Aquele último ano Antes da transição de modelo É o sempre melhor Sempre melhor O modelo Garbuso Qual que é o ápice? É a 95 japonesa Né? E a 2001 2001 A Tubarão A Pitbull É a 14 e 15 Essa agora Aquela A 19 e 20 é uma boa Essa 21 daquele prêmio de coluna Essa 23 agora Com essa nova suspensão aí tá? Eu acredito que essa caminhonete hoje aí Vai ficar pronta aqui 3 anos No final de vida dela Entendeu? Entendeu? Se alguém quer me dizer fatiguido aqui Então eu aconselharia comprar uma Dakar entre 15 e 17 Nesses anos aí Sensacional É verdade Olha o que eu falei aqui ó O Strider Schneider comprou um Hilux por minha causa Ô Toyota Não me queima Ô Toyota Não me mata de vergonha não Toyota Toyota Não me mata de vergonha Me dê orgulho Ele falou assim ó A minha Hilux ficou 335 km Começou a ficar em 1.800 giros A lenta Aí deu uma volta de 9 km de asfalto 80 km de Regenerou Sério senhores Esse é um problema que tá acontecendo na Hilux nova agora É um problema O filtro DPF dela Isso aqui é o DPF Não tá aguentando Só que tem uma coisa Segunda-feira Segunda-feira Próxima segunda-feira Agora dia 18 É o vídeo da trovoada Certo? A revisão É a revisão da trovoada para viagem Inclusive Eu ia fazer uma tomada de vídeo Pra colocar junto aqui só Eu pensei Vai ser só uma troca de óleo Quando eu tirei o filtro de combustível Meu amigo Tomei um susto Vocês vão ver segunda-feira O que que eu fiz Então na trovoada Pra viajar Então o nosso óleo É o tal do óleo S10 É Então você defende demais a Hilux Porque com 3 km não foi nem um tanque Verdade Com 3 km não foi nem um tanque Mas eu não sei onde abasteceu Strider Cuidado cara Com o combustível Cuidado Certo? Esse tipo de Esse tipo de DPF aí Como eu falei no sábado passado Qual caminhonete não está com problema de DPF aí nessa nova? Qual problema? Não está Todas as caminhonetes estão com problema de DPF A grande maioria Por quê? Porque no Brasil Eles acompanham essas normas de primeiro mundo Um país com estrutura de terceiro mundo gente Não tem um... Os postos de combustíveis ainda são precários com os interiorzão Às vezes nem tem fio DPF Não estou falando do Strider Você está defendendo a Hilux? Não estou defendendo Certo? É defeito mesmo Está dando muito problema de DPF da Hilux nova aí 25, 23... Está dando! Pronto! Está falado aí Fala que é trezeiro Agora fala que é rádio Que burla! Então, senhoras e senhores Então, senhoras e senhores e todos que estão me ouvindo nesse exato momento aqui agora A verdade tem que ser dita Tem que ter um combustível de qualidade Sem combustível de qualidade não adianta emissões Por isso que eu já disse na sábado Falo agora O futuro da minha opinião é carro híbrido Carro híbrido esse é o futuro Vai ter rádio híbrido aí Estão falando de outros caminhonetes híbridas Carro elétrico para mim Para ser um uso... Quem lembra? Quem morou em São Paulo na década dos anos 80? Quem lembra dos ônibus elétricos Que era agarrado assim nos carros? Quem lembra disso aí? Porque eu morei em São Paulo quando tinha... Na idade do bicho E aí eu morei em São Paulo e tinha que... Então... O que acontece? Naquela época também quem lembra? Que tinha o diesel metropolitano Que era um diesel mais limpo para usar nas grandes cidades Ônibus, caminhão, enfim O que é o Toyota melhor? Este aqui... Olha aqui no título do Toyota Muito bem Isso aí é assim que desenha Isso aí é desenho, ó Então o que eu quero dizer com isso? Eu acho que carro elétrico vai ter que ser para isso Para uso urbano, de passageiro De entrega Freelancer Coisas do tipo Carro elétrico de grandes cidades E gente, o outro rodoviário interior Vai ser o motor a combustão E... E o motor a combustão? Ah, consome tanto assim? Híbrido Híbrido Mas leva 20 anos Coisas vão pegar assim... Muitos... Milhões de veículos Vão fazer o que com eles? Vão derreter? Fazer prego na Gerdau? Aqui não Voltando a falar do Strider aqui Mas só 300 quilômetros o Strider Só 300? Ou foi 1.300? De qualquer maneira vai na Toyota lá Vai lá na Toyota e reclama Se já foi, eles já falaram que é para regenerar, né? Pode ver Tiago, excepcional A cada águia automecânica Dando exemplo de oficina e material autodidático Show! Você pode me informar sobre o oil da caixa de margem da Ranger 3 2.3 De 16V Gasolina 2008 Eu lhe agradeço muito Fica na paz do Senhor Jesus Que Deus te abençoando sempre Você e sua família Amém! Amém! Ô Thiagão Faça o seguinte Vamos usar o aplicativo Oil Drive do Do Rogério Serrago e Repsol Vamos entrar aqui agora Vou pegar ele aqui agora Vamos entrar aqui em tempo real E você vai ver como é que usa ele, beleza? O Thiocão aqui está agarrado na orelha Mas Diogão, por que você botou uma Hilux no seu papel de parede? Diogão Mas Diogão, por que? Por que será, hein? Bota uma Land Rover aí Diogão Bota uma Land Rover aí Bota uma Triton para agradar o Dimas Vai lá Diogão Ó, respondendo a pergunta do Thiago gente Vai lá O aplicativo é esse aqui ó Esse simbolozinho escudo aí Vai, clica nele Aí vai lá Ranger 2.3 Primeiro agendinho aqui Seleciona a marca Isso Acompanhe o Diogão aí ó Seleciona a marca Seleciona a marca no aplicativo E ele vai carregar aqui E vai dar Veículo aqui Até 2009 Deve ser essa 2009 aqui eu acho Sabe por que? Isso, porque aqui vai ser 2009 até 2012 ó Então vai ser essa daqui ó É a gasolina né? 2.3 ali É, então essa de cima aí ó 2.3 É isso aí Vai lá Aquela ali ó Óleo do câmbio Olha lá Aí tem tudo aqui ó Filtros Certo? Filtro Direção hidráulica Tudo Aí caixa de marca Diogão Tá onde aqui? É o fluido do câmbio? Do câmbio Óleo do câmbio manual aqui ó ATF Dexon 3H Olha lá ATF Dexon 3H Beleza? Quantidade 2.65 litros Então é o famoso Dexon 3H Óleo vermelhinho Que vai na caixa de câmbio Dessa Ranger aí 2.3 Pelo aplicativo Oi Drive Do nosso amigo Rogério Serrago Show de bola senhoras e senhores E para encerrar O pergunte mecântico de hoje E ao perito MIG Valei O cara pode limpar por zelo Mas falar que necessidade Que precisa Que se não limpar pode ocorrer algo Não dá O Boris tecnicamente E economicamente está correto Quem quiser que limpe Quem não quiser que não limpe Porque a diferença no meu lado das contas É 500 reais no bolso mecânico E 500 reais no bolso trono do carro Valei Obrigado cara Pela sua Vela puxada de saco Do Boris Bones aí Daquelas bem Que o Boris Bones ainda está na água Até na cintura Você está enfogado Meu filho Primeira coisa Primeira coisa Não é cobrado aqui na oficina Não é cobrado Você paga o pacote de revisão E ganha tudo isso que eu mostro os vídeos Se vai trocar a sapata Não é cobrado Se vai limpar por período Não é cobrado Aí você e o Boris Bones Querem teimar com a BNT Com as normas técnicas De manutenção Tem uma norma técnica para isso Cara Vai BNT E aí Vai teimar Cara Tem norma para fazer Tem norma para cumprir Você não quer Você quer teimar Você teima Se você E o outro Aqui Metendo quesinho aí Cobre quentão para fazer a limpeza daquela Vamos para a sua cidade Não está na oficina E aí Rapaz Quentão para fazer a limpeza Gente Quantas vezes que vocês Fazem conta só do dinheiro Entendeu Faz conta só do dinheiro Tudo é quentão fraco Você nunca vai conseguir Na tua vida Na caminete dos dois de carros ali Você vira o câmbio limpo Não é isso? Teve gente que falou que estragou Porque trocou o óleo Meu Deus do céu Que a mão estragou A gente tirou para o vazamento E veio a sujeira e limpou Então o pessoal Ele querem continuar no erro E permanecer no erro E justifica o erro Na base do dinheiro Vocês sabem o valor da eternidade? Vocês sabem o valor da eternidade? Sabe por que vocês Ficam só Essa vida mesquinha Pequena Tudo só baseado no dinheiro? O dinheiro é importante Você tem que trabalhar por isso Certo? Quando eu vi a estrela em casa E quando o cálcio me bota Eu sou o chonetão Capitalista Selvagem Hum Hum E quando eu tiro a minha bota Eu viro o dedé Pai do bicho É Entendeu, senhoras e senhores? Aí o que acontece? Você tem que saber definir as coisas da sua vida Existem coisas que tem valor E existem que tem preço E geralmente as que são os melhores São as que tem valor E na sua vida Tente Tente Desse que as coisas pelo valor Nunca pelo preço Isso aqui é uma fake news Daquelas Bem monstruosa Certo? Aqui eu não compro esse serviço Eu não compro E aí? Qual é o problema do impacto? Não trago seu carro aqui 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 Eu jogo a pedra nele Eu jogo pedra nele E o Mickey joga também Não trago ele aqui não Então senhoras e senhores O Boris Mourinho O Boris Mourinho fala que ele troca Óleo de câmbio De direção Que ele troca o sensor Da correia de entrada Que... Rapaz fala que cada destino Que não é para viajar Não revisa o carro para viagem Portanto... E isso vira uma legião de pessoas Com os carros em estado deplorável Porque nunca troca nada Tem uma revisão ali Vocês vão ver Tem em breve aqui Revisão agora da frente ali ó Nesse elevador de frente É... Uma Triton 2223 80 mil Vamos ver o olho da direção dela Vamos ver o olho da direção Que foi daquela caminete ali Em breve no canal aí Eu não sei se vai esse vídeo Esse ano ou ano que vem Mas enfim Tá aí Beleza? Então, senhoras e senhores Se vocês... Vendo isso que eu mostro aqui No dia a dia Vida real Mostrando categoricamente Aquilo que vocês precisam ver Vocês achar que Boris Mourinho Tem algum tipo de razão Aí não Aí vocês podem abandonar Pode abandonar Que aí vocês não querem dizer Quem não é convencido pela verdade É convencido pela mentira Na vida nunca existem dois caminhos Paga Na vida Não... Geralmente não existem Mais do que dois caminhos Sempre são dois caminhos Uma verdade ou uma mentira O real ou o verdadeiro O real ou o falso Certo? O que tem valor e o que tem preço Você escolhe qual você quer seguir Eu te falo Escolha o caminho da verdade Escolha o caminho do valor Escolha o caminho do bem Escolha o caminho de agradar a Deus Aí você vai ver nessa vida Agora... Muito bom Agora se você viver nessa vida sua Só de... É que a diferença É 500 reais Na conta do Boris Bones Que eu fico lá mandando Doação pra ele Ô Vardê você fez doação pro Boris Bones Veio? Boris Bones tá com doação lá no canal dele Todo esse idiota manda um dia pro Boris Bones Afinal o fluido da direção hidráulica Deve ser trocado de tempos em tempos Não sei O fluido dura eternamente Show de bola senhoras e senhores Então... Eu realmente não sei mais o que falar Pra essas pessoas Que tem o Boris Bones O Boris Bones Deixa ele falando lá Deixa ele falando Mas alguém apoiar ele Aí não dá Aí não Ainda fala que... Aí ele fala politicamente Não precisa limpar por zelo Está suja então? Quando você toma banho Você troca cueca? Sabe quando tiver só uma freadinha fina de descansa Você usa ela novamente? Pô deixa eu chegar numa freada ali Trator eu troco É assim que você mede a sua troca de cueca É assim? É o que dá pra entender aqui Porque... Deixar o trissuro do carro aí Vamos encerrar? Sim E assim nós terminamos Mais um termô de mecanetão E o aperito migo Então vamos lá Final de ano Estamos aqui Todos carrasos na orelha Final de ano O melhor ele fica doando eu Final de ano Filho do Natalino Vou gravar duas perguntas Dois... Duas sessões perguntas Né? Que eu gravando perguntas Nessa semana Dia 24 que é domingo Nove horas em Brasília O especial de Natal O especial de Natal E agora eu dei de carro daqui Vou terminar o carro dele daqui pra amanhã A gente termina amanhã E eu vou fazer edição Pra não ficar sem vídeo Aí... Nesses dias Nesses dias Nesses dias Nesses dias De final de ano Aí... Que talvez vai ficar sem vídeo da oficina Com certeza Com certeza Inclusive Você aproveita e faz o que? Você vai na lista que eu toquei na... Você vai aí na lista de... De... Isso! Na lista de vídeos mais antigos Os menos vistos Tem vídeo de 100 views Teve um vídeo Que eu achei que ia bombar Um vídeo que eu visitei a oficina Lembre de ter a sede antiga Eu mostrei lá Tem dois mil views só Tem um view E tem vídeo de 180 views Então vou deixar os links aí Você aproveita e vai lá e assiste Você vai lá Tá na descrição do vídeo Assiste Comenta Vai lá e... Garra na orelha Beleza? E... O... O canal do César Ranal Eles vão fazer questão E depois achar esse vídeo aqui Eu vou colocar esse link aqui Porque tá no final Pode deixar depois Mas nesse... Neste canal aqui Neste link aqui Neste link aqui Neste link aqui Que o Nick tá apontando Aqui 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 Ali É o canal do César Ranal Senhoras e senhores Vamos com a Ranauria Vamos fazer esse canal Chegar a mil inscritos Até o final de ano hein? Homem de Deus Pregador Ele é dono de oficina assim como eu Especializado em quebra automático E prega a palavra de Deus Mais do que eu Muito mais Tem ministério Tem tudo Então vamos ajudar A divulgar Porque Se transformou em urgência A divulgação da palavra de Deus Beleza senhoras e senhores? Então Feliz Natal a todos Muito obrigado Pelo audiência de cada um Feliz Natal Feliz Ano Novo Esse ainda não é o último vídeo do ano Teremos mais um vídeo aí Na semana que vem ainda Deve ter um vídeo aprovado na segunda Com isso eu vou colocar um vídeo na sexta Se dá tempo Só que segunda-feira Já estou na estrada Sexta-feira dia Segunda a gente está na estrada Só Aí eu tenho que admitir Vai E vai ter um vídeo especializado na ralda no domingo Show de bola Vamos ir rápido Águia Autodefenda 4x4 Respeito com você Respeito com sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abração Aí tá bom hein Tá saindo tudo Tá bom hein E o que é mais perto né Que eu saí muito longe de mim Vem pra cá Tá levando aí Aham É aquele externo USB É aquele externo USB É aquele externo USB Como o lado Liga a USB Que é um terno ou dois terno Acho que dois terno Logo pra caber Vou tirar o ano inteiro Que bom mesmo Aí Eu vou estar Estendido aí Quanto que é? Quanto que é? Mais um terno Dois terno Seiscenta 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 É boa Tudo isso? É porque se for só Do HD Aí Esse é um pouco mais barato Mas olha aí Não, externo Tem a plaquinha Tem tudo Tem a entrada USB Um terno então Júlio Não, mas eu mexo de dois terras Sem reais Mas É que eu não vejo a preço Porque eu não vou ter como fazer o pizza Agora também Porque pizza é cinco horas Que ele não faz Eu pago lá daí Tá nós jogando também? Aí você não paga também Não Eu vou pagar viu Tá filmando? Vou pagar meu pessoal Sem despesa pro canal Tá? Você podia fazer aí Tem que comprar uma cadeia externa Pra tirar os vídeos aqui Do negócio Ficou pegando aqui? Não Vamos lá 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 Vai 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 Tá saindo os dois certinho? Certinho Tá filmando? Tá Vamos fazer assim Um grande de comer Beleza? Vai Repara Tchau Tchau